CAPÍTULO IX DO TRANSPORTE COLETIVO Artigo 172. O transporte é um direito do cidadão e um dever do Poder Público Municipal. Artigo 173. A administração municipal assegurará aos munícipes maior mobilidade, comodidade, disponibilidade e facilidade na rede de transportes coletivos. Artigo 174. A administração municipal construirá abrigos nos pontos de ônibus, com placas indicativas de itinerário e tabelas de horário. Artigo 175. A administração construirá terminais de integração utilizados por linhas municipais. Artigo 176. O Poder Público deverá facilitar o transporte para os estudantes do município. Artigo 177. Terão direito a meia passagem em os estudantes, após devida comprovação. Artigo 178. Fica sob responsabilidade do Poder Público Municipal, a prestação de serviço de transporte coletivo, quando as necessidades desses não forem atendidas pelas linhas existentes. Artigo 179. O município terá o controle na fiscalização da qualidade do serviço prestado pelas empresas. Artigo 180. Fica verdada a concessão ou permissão de serviço de transporte coletivo no período de 90 dias antes e 90 dias depois de qualquer pleito eleitoral. Artigo 181. As vias integrantes dos itinerários das linhas de transporte coletivo de passageiros deverão ter prioridade na execução da pavimentação asfáltica e sua conservação. Artigo 181. As vias integrantes dos itinerários das linhas de transformação. Artigo 181. As vias integrantes dos itinerários das linhas de transporte coletivo do serviço.